Que tal concorrer a essa super moto e ainda economizar uma graninha? Economizar é sempre bom, né? Sempre muito bom! Olha só, no período que está aí na tela, na base aí da tela, você vai comprar 3 números por apenas R$ 149,90. É! Lá no site você vai entrar, escolher seus números, vai dar o preço normal, que é R$ 180,00, R$ 60,00 cada número, mas você faz o PIX de R$ 149,90, me manda o comprovante, eu vou lá e dou baixo, e você está concorrendo com 3 números por apenas R$ 149,90. Corre lá, porque tem gente que compra múltiplos de 3 e os números vão embora, rapidamente. Então corre lá, somente nesse período, lembrando que está aí na tela, você compra 3 números por apenas R$ 149,90 no site ganharmoto.com.br e concorre a essa máquina, uma Dragstar 2008, show! Simplesmente show! Uma baita motoca! Vai lá, compra os seus números e boa sorte!